O programa Saber Direito desta semana é com o professor Walter Capanema. O curso é sobre direito eletrônico. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Walter Capanema, sou professor de direito eletrônico e estamos aqui no programa Saber Direito da TV Justiça, na segunda aula tratando sobre o marco civil da internet, a Lei 12.965 de 2014. Rememorando aqui do primeiro programa, na nossa introdução, falamos sobre os princípios, sobre os objetivos, sobre os conceitos básicos e as normas de interpretação do marco civil. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar dos direitos e garantias trazidos pelo marco civil, questões envolvendo a inviolabilidade, questões envolvendo a proteção da privacidade, a proteção das comunicações e até mesmo a proteção das nossas mensagens que são armazenadas na internet. Dito isso, passando a tratar da aula, eu gostaria de tratar com vocês sobre o artigo 7º do marco civil, que trata justamente sobre os direitos garantidos pelo marco civil. Então, o que acontece? Nós temos aqui um rol de vários incisos. Eu entendo aqui que é um rol meramente exemplificativo. Nada impede que uma norma contratual, que uma outra lei ou um tratado internacional conceda um direito ao usuário, em face a um provedor, por exemplo. E é importante, quando a gente começa a falar desse artigo 7º, fazer uma remissão com o artigo 30 do marco civil. Que esse artigo 30 diz o seguinte, que na defesa dos direitos envolvendo o marco civil, é possível aí essa tutela ser exercida de forma individual ou coletiva. Mas como assim? Uma tutela coletiva envolvendo o marco civil, envolvendo o direito do marco civil. Então, veja bem, se o marco civil tem a ver com a privacidade, vou dar um exemplo, imagine que você seja um usuário de um provedor de internet, e esse provedor começa a revender os seus dados a terceiros sem sua autorização. Poderia, dependendo da situação, o Ministério Público ajuizar uma ação civil pública com base em direito do consumidor, entendendo aí que é um direito coletivo, contra esse provedor para que ele cessasse de repassar esse conteúdo, esses dados pessoais, e fosse condenado a uma responsabilização civil. Ou seja, o marco civil, ele protege os direitos não só dos usuários individualmente considerados, mas, principalmente, quando estão reunidos em grupos ou quando estão reunidos em uma tutela coletiva. Dito isso, vamos analisar o inciso 1. O inciso 1 diz aí que um dos direitos do marco civil é a inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Isso quer dizer o quê? A gente precisa, novamente, rememorar o artigo 5º, inciso 10 da Constituição, levar em consideração que intimidade tem a ver com a vida pessoal íntima, o aspecto mais interior de um indivíduo, suas relações sexuais, sua vida em família. A privacidade tem a ver com a sua relação social, relação comercial. E, veja bem, quando a gente fala da privacidade, não tem a ver apenas com a responsabilização, como o marco civil fala. Muitas vezes, quando a sua privacidade é violada, você não quer só a responsabilização, você quer retirar o conteúdo do ar. Então, se alguém colocou uma foto da internet sua em uma situação inusitada, em uma situação de intimidade, além da competente responsabilidade civil contra esse agente infrator, você vai querer, de repente, retirar esse conteúdo. Então, o que acontece? Além da responsabilidade civil, ou até, dependendo do caso, da criminal, vamos ter também aí o aspecto da retirada do conteúdo na internet. Um outro inciso que merece uma análise bem detalhada e até poderia ter um conflito com a Constituição é o inciso 2. Porque o inciso 2, ele reconhece como direito do usuário do marco civil a inviolabilidade e o sigilo do fluxo das comunicações, que só pode ser afastado por ordem judicial. Ok. A gente precisa fazer um confronto com o artigo 5º, inciso 12 da Constituição, que ele garante aí a inviolabilidade das comunicações telegráficas, telefônicas, telemáticas. Mas, no último caso, ou seja, de acordo com o artigo 5º, inciso 12, em relação às comunicações telefônicas e telemáticas, telemáticas de comunicação de dados, de computadores, essa inviolabilidade pode ser excepcionalmente afastada quando for o caso de infração, de investigação ou ação penal. E aí é importante também você fazer um link com a Lei 9.296, de 1996, que é uma lei que garante aí, que explica como funciona, que trata as formalidades jurídicas da interceptação telefônica de dados. Porque quando o marco civil fala de interceptação de fluxo, é interceptação da comunicação. Não é pegar os dados que estão armazenados no seu computador. Até o ministro Marco Aurélio, num voto, chama que esses dados armazenados são dados estanques. Não. Os dados estanques estão protegidos no artigo 5º, inciso 10 da Constituição. Quando há uma comunicação, quando há uma conversa de computadores, e há um grampo, e esse grampo capta essa comunicação, eu tenho aí uma interceptação do fluxo. Essa interpretação, de acordo com o marco civil, e aí que vem o conflito, fala só por ordem judicial. A Constituição Federal, ela é mais restrita. Fala que só pode ser por ordem judicial, que tenha a ver com investigação ou processo criminal. Então, uma leitura desatenta, desavisada, do marco civil, poderia dizer, de repente, que numa ação de divórcio, poderia um juiz de família se valer do marco civil para decretar a quebra do sigilo das comunicações do marido para que se descubra se ele está traindo a sua esposa em redes sociais. Não. É preciso fazer uma interpretação conforme a Constituição. Ou seja, quando o marco civil fala de ordem judicial, é ordem judicial apenas nos termos do artigo 5º, inciso 12. Ou seja, é ordem judicial que tenha a ver com a investigação ou uma ação penal. Mas aí eu chamo a atenção de vocês de uma exceção a essa regra. Uma exceção que foi trazida num precedente do STJ. O STJ, em um precedente, ele entendeu o seguinte, que numa ação de busca e apreensão, foi o magistrado admitiu a interceptação telefônica. Numa ação envolvendo menores. Veja bem, a interceptação telefônica tem os mesmos requisitos da interceptação de dados. O que o juiz fez? Ele fez uma ponderação de interesses. A Constituição fala que a quebra do sigilo de comunicações de dados e telefônica só pode ocorrer em ação ou investigação criminal. Mas eu tenho outro interesse em conflito que tem a ver com o interesse do menor, da proteção da criança. Então o que acontece? O magistrado afastou a norma do artigo 5º, inciso 12, e garantiu a interceptação telefônica para se buscar aí onde estava essa criança. Então veja bem, se afastou uma norma constitucional numa situação excepcional e, num caso concreto, de ponderação de interesses. Isso que é importante dizer. O inciso 3 traz um outro direito. Trata aí da inviolabilidade e sigilo das comunicações privadas armazenadas, que só podem ser obtidas salvo por ordem judicial. Então veja bem, é justamente o que a gente estava falando antes. Quando a gente fala de dados armazenados, dados que estão guardados no seu computador ou ainda no computador de terceiros, esses dados só podem ser obtidos através de uma ordem judicial. Eles não podem ser requisitados pelo Ministério Público. Eles são documentos. Até o Ministério Público pode requisitar documentos. Mas esse tipo de documento, só por reserva de jurisdição. Até porque é o seguinte, pense o quanto de informação você não armazena, informação privada, pessoal, sensível, você armazena no seu computador. E-mails, fotos, logs de conversas de chat. E se você utiliza, por exemplo, um serviço de e-mail, webmail, o que acontece? Você tem seus e-mails, mas estão arquivados no computador. Remoto. E o problema jurídico é o seguinte, que muitas vezes o judiciário não sabe em qual país do mundo está aquele servidor. Você tem um contrato com uma empresa americana, mas essa empresa americana contratou um servidor da China porque era mais barato. Então o judiciário tem que se remeter à China para poder ter acesso àquela informação que está armazenada. Então é um trâmite burocrático, diplomático, muito complicado. Em alguns casos, até uma facilitação quando há um acordo multilateral ou bilateral entre países envolvidos. Então esses dados estantes, esses dados protegidos, só podem ser obtidos por ordem judicial. Agora, a ordem judicial não é apenas investigação penal ou ação penal, como é o caso do fluxo de comunicação. Pode ser uma ação civil, uma ação penal, trabalhista, direito de família, direito eleitoral, não tem limite. Até porque, quanto mais as pessoas estão indo para a internet criar documentos e informações, essas informações têm repercussão não apenas no âmbito penal, em vários âmbitos, comercial, empresarial, consumirista, que seja. Então o juiz pode, sim, determinar a quebra desse sigilo para obter o conteúdo. Agora, é claro que é preciso que seja uma decisão fundamentada, é preciso que seja uma decisão que esteja especificando o destinatário. Por exemplo, seria abusivo se o juiz determinasse tudo, de todos os usuários, seria o equivalente a você fazer uma busca e apreensão genérica, feriria o Estado democrático de direito, ao meu ver, e seria absurdo. O inciso 4, ele trata de um outro direito muito importante, da não suspensão da conexão à internet, salvo por débitos decorrentes da sua utilização. Então, rememorando um pouco a aula anterior, veja que a internet, ela tem cumprido uma finalidade social, a internet busca aí atender à cidadania, a internet é um instrumento de cultura, portanto é importante. E ela não pode ser suspensa. Vou dar um exemplo que seria absurdo. Digamos que eu tenha sido ofendido em uma rede social. Fui ofendido reiteradamente em uma rede social. Meu vizinho colocou fotos me ofendendo, mensagens seguidas. Eu promovi uma ação judicial em face dele e busquei, além da responsabilidade civil, houve dano moral, busquei também aí a retirada do conteúdo. Tudo bem. Mas, meu Deus, esse meu vizinho é tão chato que eu vou pedir o seguinte, doutor juiz, por favor, não deixe mais meu vizinho acessar a internet, porque ele só acessa a internet para fazer besteira. Então, veja bem, se a internet é um direito essencial, como a gente analisou na aula passada, essa suspensão seria, se fosse admitida, seria abusiva, seria até ilegal. Porque a suspensão, ela só pode estar relacionada, tal qual até a jurisprudência entende em relação a um outro bem da vida essencial, que é a energia elétrica, só dos débitos relativos à utilização da internet. Porque realmente seria um absurdo. Seria um absurdo em qualquer situação você proibir o acesso à internet. Porque, de certa forma, você estaria impedindo a pessoa de trabalhar, impedindo a pessoa de pagar as contas. Estaria até, de certa forma, inviabilizando a vida do cidadão, do infrator, que, embora o infrator também tem seus direitos, e até seria uma pena desproporcional à ação que ele praticou. O inciso 5, ele traz um direito que eu gosto muito. E é um direito que vai dar muita polêmica pelo seguinte aspecto. Um dos direitos trazidos pelo marco civil é a manutenção da qualidade contratada da conexão à internet. Porque quando você assiste o comercial da televisão, aquele comercial que fala da internet, chega a ser um sonho. Não sei o que lá, quantos begas, você vai estar voando, eu vou estar voando, o ator diz na televisão, é maravilhoso, ele chora de emoção, é uma festa. Mas quando você assina o produto, e vai ver a internet não é essa maravilha, não funciona, o 4G, na realidade, é menos 1G, 1 quarto de G, não funciona. O que acontece? Existe uma norma da Anatel, que diz o seguinte, que no Brasil, seria inviável cumprir o que se... Essa norma, cumprir esse requisito, ou seja, se a empresa promete 10 mega, ela não tem como entregar 10 mega. Então, tem um limite, tem umas porcentagens. Antigamente, a empresa era obrigada a entregar só 10% do que ela anunciava. Então, se ela anunciava 10 mega, ela só entregava 1. Agora, atualmente, esse limite está a 30%, mas há previsão de chegar a 40, 50. Eu acho, eu entendo particularmente, que essa norma da Anatel é abusiva. Por quê? Porque você, usuário, paga 100%, você não paga 10, 20, 30%. E veja bem, o comercial, quando diz que vai entregar 10 megas, é uma publicidade. A publicidade, ela vincula o contrato, ela é cláusula do contrato. Ou seja, ao meu sentir, quando o comercial diz 10 mega, ele tem que entregar 10 mega. Ele está contratando com você 10 mega. Então, eu entendo que o Marco Civil diz que é a manutenção da qualidade contratada. a qualidade contratada não é a qualidade que a Anatel quer que você utilize. Veja bem, a Anatel estabeleceu isso em uma norma administrativa. A qualidade contratada é aquela anunciada no contrato. Se ele falou 10 mega na internet, no comercial, então ele é obrigado a entregar 10 mega. Então, eu entendo que esse limite que a norma administrativa que a Anatel trouxe, ela cairia por terra com base nesse artigo do Marco Civil. Dito isso, vamos então às perguntas dos nossos amigos. O que é privacidade e intimidade? Existe diferença entre esses conceitos? Sim, existe. A privacidade e intimidade são diferentes. A privacidade, ela trata de um âmbito mais aberto, mais extenso da nossa personalidade. É as nossas relações pessoais, comerciais, são esses amigos genéricos, essas pessoas que a gente conhece de vista. Enquanto que a intimidade é o aspecto mais interior da nossa vida. Tem a ver com as nossas relações íntimas, sendo um pouco redundante, a nossa vida familiar, nossa vida sexual, inclusive o que se passa na nossa cabeça. Ou seja, quando há uma violação da intimidade, há uma lesão muito maior do que uma violação da privacidade. privacidade. Portanto, vamos analisar também o inciso 6. O inciso 6 diz respeito a uma das questões mais tormentosas de toda a internet. É um direito do usuário, é um direito do cidadão, pelo marco civil, que aqueles contratos que ele assina na internet e não lê, que ele tenha informações claras, que ele tenha um linguajar que seja simples, acessível, que ele determine como os dados vão ser coletados, vai dizer o que vai poder ser analisado, o que vai ser cedido. Na realidade, esses termos de serviço são os contratos de adesão que nós assinamos e a gente, às vezes, nem sabe. Quando você assina uma rede social e clica lá eu concordei com os termos do serviço, seria o equivalente a você assinar um contrato manuscrito. Você foi lá e assinou esse contrato. Sabe o que é pior? Você não lê o contrato. E o que é pior ainda, esses contratos são inscritos numa linguagem extremamente complicada, muitas vezes são contratos criados de acordo com o direito americano e só foram traduzidos? São contratos que têm conceitos técnicos que, às vezes, você não sabe. Olha, quando você instala esse programa no seu computador, quando você entra nessa rede social, você está cedendo o monitoramento do seu GPS enquanto você estiver fazendo isso, isso, isso. Você toda vez não sabe o que é monitoramento, não sabe o que é GPS. E assina. E vem aquele problema. Se você assinou um contrato desse e não leu, você poderia, posteriormente, na justiça, impugnar alguma cláusula abusiva? Eu entendo que sim. Porque se você está de acordo numa relação consumerista, como é de um usuário com um serviço de rede social, com um provedor de internet, as cláusulas abusivas, elas podem ser impugnadas judicialmente. Não tem problema. São cláusulas até nulas. Então, o que acontece? O desafio para essas empresas de internet é que, quando for oferecer o seu produto ou o seu serviço na internet, esses termos de serviço devem ser escritos numa linguagem clara, uma linguagem em que um homem médio possa entender, e, principalmente, sem conceitos técnicos, sem conceitos jurídicos, porque o cidadão não vai conhecer tecnologia e, principalmente, direito, detalhando o que vai fazer com seus dados. Porque, hoje em dia, sempre quando você acessa um conteúdo da internet, você está acendendo seus dados para alguém. você está acendendo seus dados e você, muitas vezes, não sabe a quantidade de dados que você está acendendo. Você acha que está emprestando ou você está acendendo. E até uma frase que é até cruel, mas é verdade, que, embora esses serviços de rede social pareçam gratuitos, eles não são gratuitos. Eles são pagos. Você é a contraprestação. Os seus dados, a sua intimidade é a contraprestação. Os serviços, eles ganham dinheiro analisando o seu comportamento e vendendo o seu perfil para as empresas. Então, se você gosta de curtir ou se você compartilha determinado conteúdo, por exemplo, de futebol, de um time de futebol, de repente, você vai começar a receber publicidade daquele time de futebol. É uma publicidade muito mais cara, porque é uma publicidade direcionada. Então, as empresas têm interesse que você compartilhe o máximo possível da sua intimidade com a internet. Só que elas não são claras com o que fazem com isso. Elas estão sempre te acompanhando. Vamos analisar também o inciso 7. O inciso 7 tem a ver com esse inciso que trata dos termos de serviço. Por quê? Porque é um outro direito do cidadão, do usuário, que os seus dados pessoais, que ele fornece, que ele compartilha, não sejam cedidos para terceiros. E só podem ser cedidos para terceiros, sejam os seus dados pessoais, sejam os seus registros de conexão, que são os seus números IPs, o seu número IP, seja os dados de acesso à aplicação, os sites e serviços que ele utilizou, salvo mediante um consentimento livre, expresso e informado. Porque o que acontece, infelizmente, é o seguinte, você entra num site, você faz parte de uma rede social, você assina um serviço, ele vai logo pedir, eu quero o seu e-mail. Para que o meu e-mail? Não, porque você pode receber oferta e tal, até você começa a receber oferta da empresa, dessa forma até ela cumpriu a promessa dela. Mas o que acontece é o seguinte, a empresa acaba ganhando dinheiro com o seu e-mail. Ela pega aquele seu e-mail e repassa para outras empresas. E quando ela repassa para outras empresas, essas empresas começam a enviar para você e-mails ou mensagens não solicitados. É o chamado spam. O que é curioso analisar sobre o spam é o seguinte, que a jurisprudência do STJ, num precedente, entendeu que o spam, embora seja chato, embora incomode, embora dê trabalho, ele é um mero aborrecimento. O spam, ele não atinge a privacidade e não atinge a intimidade do indivíduo. Eu acho, com o devido respeito, que houve aí um problema. Eu entendo que o spam, sem dúvida nenhuma, é um aborrecimento, é mais que um aborrecimento a uma violação da privacidade, porque quem envia spam tem acesso a dados pessoais de um cidadão, de um usuário. Então, o que acontece? Esses dados pessoais só podem ser cedidos, de acordo com o marco civil, com consentimento expresso. Tem que ter uma cláusula no termo de cedido, dizendo o seguinte, olha, você, usuário, se você concordar com esse contrato, você está permitindo aí que a gente repasse suas informações para alguns dos nossos parceiros. Mas, ainda assim, pode dar margem a absurdos, abusos. Por exemplo, uma cláusula que diga, você, quando assina esse contrato, dá margem que a gente possa repassar seus dados para qualquer pessoa que a gente ache necessário. eu acho que uma cláusula abusiva até ela pareceria uma cláusula potestativa, até lembraria uma cláusula potestativa, por quê? Ela estaria, de certa forma, dando direitos demais à empresa, ao serviço de internet. Quer dizer, eu posso fazer o que quiser com seus dados. Quer dizer, basicamente, ele derruba o controle que o cidadão tem sobre seus dados pessoais. E qual é o problema desse artigo? Veja bem, a partir do momento que você não concorda com a divulgação dos dados pessoais, como é que você vai fiscalizar? Você não tem acesso àquele conteúdo. Como é que você vai saber se efetivamente a empresa de internet, o site, a rede social, que seja, está respeitando essa norma? Não tem como. Porque, infelizmente, os sites e serviços são, do ponto de vista do consumidor, seriam equivalentes a uma caixa preta. você não tem acesso e não sabe o que está fazendo. De repente, ele está repassando seus dados e você nunca sabe. Nem tem ideia do que está acontecendo. Então, é um direito importante, mas é um direito que não é fiscalizado. Não tem como ser fiscalizado. Ainda sobre os direitos trazidos pelo marco civil, eu chamo a atenção o inciso 8, que diz que um outro direito do usuário, do consumidor, é ter informações claras e completas sobre todo o procedimento envolvendo os seus dados pessoais, sobre como ele é coletado, como ele é utilizado, como ele é armazenado, como ele é tratado. Além disso, deve esse contrato dizer o seguinte, deve dizer qual é a finalidade da sua coleta, porque, veja bem, a coleta da informação dos seus dados pessoais, ela deve ter uma finalidade específica. Se eu estou coletando na rede social os seus gostos musicais, é porque, de repente, eu quero oferecer um serviço de música, ou então que você acesse o site daquela banda. deve haver uma vinculação entre a coleta e a sua finalidade, a sua justificativa. Por quê? Para evitar que os sites coletem tudo que você esteja fazendo, porque, infelizmente, acontece. Porque, na realidade, a tecnologia, hoje em dia, ela barateou tanto o custo de armazenamento, ou seja, é tão barato você guardar as informações, que os sites podem coletar tudo que você está fazendo na internet. vou dar um exemplo até absurdo. Digamos que você esteja em uma rede social. Aí você clicou num link. Esse link saiu da rede social. Olha, clica aqui para ver uma notícia sobre futebol, Copa do Mundo. Você clicou, você saiu da rede social. Mas, na realidade, o que acontece? O site da rede social está acompanhando o que você está fazendo, mesmo fora da rede social. Aí vem a pergunta, será que está de acordo com a finalidade da rede social acompanhar o que eu faço fora dela? para mim, está virando o grande irmão. Seria uma coleta, seria um monitoramento abusivo. Uma outra situação ainda, além de justificar a coleta, não pode coletar aqueles dados que sejam proibidos pela legislação, então, dados que sejam secretos, dados que tenham a ver com segurança do Estado, até você poderia invocar a lei de acesso à informação. Então, esses dados não podem ser coletados. Sob pena de configurar, de repente, um crime, configurar uma infração administrativa, que seja. E o terceiro requisito ainda é de mostrar que, de especificar no contrato, normalmente, que especificar no contrato todo esse procedimento. Deve mostrar, olha, a justificativa, o que pode coletar, o que não pode coletar. Deve ser claro. O usuário, ao analisar o contrato, deve verificar a clareza. Mas o grande problema é o seguinte, infelizmente, os contratos são muito numerosos. Esses chamados termos de adesão são numerosos. Por exemplo, uma pesquisa, uma palestra que eu assisti e fiquei quase que apavorado, é que uma rede social famosa, a rede social mais famosa que tem hoje em dia, a quantidade de palavras que ela possui no seu contrato é maior do que a quantidade de palavras da Constituição americana. Veja bem, o contrato de uma rede social que você vai, de repente, brincar, falar com seus amigos. Se você for ler, tem mais palavras, muito mais palavras do que uma norma fundamental como a Constituição de um país. E numa linguagem técnica, o que é pior, o cidadão não vai ler. De repente, isso vai cair por terra. Quer dizer, de repente, até vai estar escrito, mas o cidadão não vai ler. Porque são palavras demais. E palavras demais justamente para desestimular a leitura. O cidadão assina. O inciso 9 traz outro direito. O inciso 9 diz o seguinte, que é um direito do usuário o consentimento expresso sobre todo esse procedimento de coleta, uso, armazenamento, tratamento de dados pessoais. Ele deve vir destacado numa cláusula específica. Porque, muitas vezes, o contrato é gigantesco. Tem uma cláusula lá falando sobre videogame e lá, num parágrafozinho, está dizendo o seguinte, olha, meu amigo, o que vai acontecer é o seguinte, os seus dados vão ser coletados, vão ser repartidos, vão ser enviados para as agências dispenais do mundo e você fica feliz com isso. Realmente, uma cláusula abusiva. A cláusula, além de ser destacada, deve ser vir destacada, ela deve ser clara quanto aos seus objetivos. Dito isso, vamos, então, passar à segunda pergunta. Em que termos será possível a quebra do sigilo nas comunicações de dados? De acordo com o artigo 5º, inciso 12 da Constituição, a quebra do sigilo das comunicações de dados só pode ocorrer em situação, com ordem judicial, em situações que envolvam investigação ou uma ação penal. Mas, toda e qualquer ação penal todo e qualquer crime? Não. Só, de acordo com a Lei 9296, de 96, só aos crimes punidos com reclusão. Então, por exemplo, uma investigação que diga respeito ou uma ação que diga respeito a uma calúnia praticada na internet não pode ser objeto, a prova não pode ser obtida pela interceptação de comunicação de dados, porque é um crime punido com detenção. Só apenas os crimes mais graves, os crimes punidos com reclusão, que podem ser objeto da quebra de sigilo de comunicação de dados. Dito isso, voltando à análise do artigo 7º e dos direitos garantidos pelo marco civil, vamos analisar mais um inciso que é bem interessante, que até talvez um pouco utópico. É o inciso 10. é um direito do usuário à exclusão definitiva de todos os dados pessoais que ele enviou, que ele forneceu, a partir do momento que ele rescindiu o contrato. Porque, na verdade, é o seguinte, os dados são deles. Então, todas aquelas fotos que você postou na rede social, todas aquelas mensagens, todos aqueles chats, tudo aquilo que você colocou é seu. você pode levar contigo. Ah, mas eu não tenho interesse. Então, você pode solicitar que a rede social apague aquilo. Olha, pessoal, eu estou saindo da rede social, eu quero que todos os meus dados sejam excluídos porque eu não quero fazer mais parte, faz parte do meu passado. Até tem uma rede social agora que está para morrer e vai dizer que vai apagar tudo. O grande problema é o seguinte, como é que o cidadão vai fiscalizar esse cumprimento? Porque até, vou dizer que até algumas redes sociais, até alguns serviços são sinceramente maliciosos, porque eles dizem o seguinte, olha, mesmo que a gente termine o contrato com você, nós nos reservamos no direito de guardar os seus dados. E pronto. Ou seja, é uma norma contratual, é uma cláusula contratual que viola afrontamente o marco civil. os dados são seus. Ah, mas você cedeu para a empresa, agora é da empresa, não, os dados são seus. Todos os dados cedidos são seus. Você pode levar com ele, saiu você leva, ou então você pode excluir. Mas você não tem como fiscalizar. A empresa pode dizer que retirou, mas manteve. Até porque uma rede social muito famosa, ela chegou ao ponto de criar dados sobre o usuário mesmo que ele não esteja conectado à rede. Então, eu vou dar um exemplo. Você está na rede social, colocou uma foto sua com seus amigos e um dos seus amigos não estava na rede social, mas você taggeou ele na foto. Ou seja, você fez referência à carinha dele na foto. O site já tinha criado um perfil para ele antes mesmo dele entrar. Para quê? Para que quando ele entrasse na rede social, já descobrisse todas aquelas fotos com ele. Ou seja, o perfil era criado, o banco de dados sobre alguém era criado mesmo antes dele entrar no site. Olha o abuso que tem aí. Como é que ele vai requerer exclusão de dados se ele nem entrou na rede? Ele teria direito? Teria. Não é preciso estar filiado à rede para ter direito à exclusão. Se a rede colocou os seus dados mesmo sem esse direito, não tem problema. É realmente um absurdo. O inciso 11 trata de da publicidade, como no direito do usuário, a publicidade, o direito de publicidade e clareza de eventuais políticas de uso dos provedores de conexão à internet e de aplicação da internet. Ou seja, é mais uma vez a repetição. Os termos de uso, os contratos devem ser claros, devem ser precisos. as políticas de uso muitas vezes seriam um misto de contrato com normas de conduta. Então, de repente, você tem um contrato que rege toda a relação jurídica com o site ou com o serviço e tem a política, por exemplo, de privacidade que diz como a rede social ou serviço vai tratar da sua privacidade e dos seus dados pessoais. Não interessa o nome, o interesse é que se há um documento tratando da relação contratual entre as partes, esse documento deve ser claro, esse documento deve ser preciso. O inciso 12 trata de um direito que tem a ver justamente com a ideia da internet como algo universal, participativo, aberto a todos. Diz lá que é um direito à acessibilidade, considerando as características físico-motoras, perceptivas e sensoriais do usuário. Ou seja, a internet, se ela é aberta para todas, não é só a todos os computadores, a todos os sistemas, a todas as culturas, mas a todas as pessoas. Então, se nós temos pessoas portadoras nas cidades especiais, é preciso que agora os sites, a partir do marco civil, comecem a adequar. Então, permita, por exemplo, em alguns casos, acesso às pessoas que têm deficiência visual, possam acessar por som. Mas o grande problema é o seguinte, que para você colocar um site para que possa ser acessado por som, acaba sendo um ônus maior. De repente, tem que colocar um programa sintetizador de voz, esse programa vai ler para a pessoa tudo o que está escrito. Mas veja bem, a gente já tem uma lei desde 2000, uma lei desde 2000, que trata da questão da acessibilidade. É a lei 10.098 de 2000. É a lei que estabelece regras gerais sobre acessibilidade das pessoas, que aqui ela utiliza a expressão portadoras de deficiência. Até a Constituição utiliza a expressão portadoras de deficiência, mas hoje em dia, até a jurisprudência utiliza a expressão portadores de necessidades especiais. Inclusive, essa lei, ela tem normas dizendo que os sites públicos, os sites governamentais, devem ter caráter de acessibilidade. Ou seja, uma lei, antes do marco civil, já previa essa acessibilidade para os sites públicos. Só que agora, a acessibilidade é um direito geral na internet pelo marco civil. Então, isso é ótimo, o marco civil está trazendo a inclusão. Mas não só aqueles problemas que tem problema da visão, da audição, o que seja. De repente, a pessoa tem um problema motor que não pode mexer no mouse, então, vai ter algum procedimento para facilitar o acesso da pessoa. A tecnologia é gigantesca e maravilhosa. Então, a questão de você trazer a inclusão dessas pessoas na internet, hoje em dia, depende da criatividade e da tecnologia. O artigo, o inciso 13, traz um direito que aparentemente seria, não teria motivo de estar lá. Mas está lá. Diz o seguinte, que, por esses direitos, do marco civil, esse vítreo do marco civil, vamos aplicar as normas, a aplicação das normas da defesa do consumidor nas relações de consumo da internet. Então, na verdade, é o seguinte, se eu tenho uma relação consumerista, em que eu tenho, de um lado, o fornecedor, que é o site, e do outro lado, o consumidor, que é você, eu vou aplicar o CDC, qual é a defesa do consumidor, independentemente do marco civil. O que é curioso, e eu chamo a atenção aqui de vocês, dessa análise, é que muitas vezes, os sites dizem o seguinte, olha, eu sou um site gratuito. Se eu sou um site gratuito, não há contraprestação por parte do usuário, não haveria razão de aplicar o CDC. A jurisprudência, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, alguns outros tribunais estaduais, entendem o seguinte, permite que a remuneração nesses sites, que são aparentemente gratuitos, se dá pelo usuário. O usuário, quando fornece os seus dados de privacidade, ele permite que o site se remunere indiretamente pela publicidade. Porque o site, ele pega os seus dados pessoais e revende para as empresas. Ele ganha dinheiro com isso. Então, o serviço não é gratuito, como estão dizendo. E a aplicação do CDC? E uma outra questão que eu chamo a atenção é que nem sempre você vai ter uma relação consumerista para aplicar o CDC. Por que eu digo isso? Porque, de acordo com o que prevalece na jurisprudência, você aplica o CDC quando o consumidor é aquele usuário final do produto. Ele não emprega o produto na sua cadeia de produção. Então, o que acontece? A jurisprudência do STJ, já há algum tempo, em seus informativos, trouxe aí a teoria do finalismo aprofundado. Que seria o seguinte, que eu aplicaria ao CDC mesmo nas situações em que a empresa ela compra o produto e serviço, ela não é destinatária final, mas ela está numa relação de vulnerabilidade. Ou seja, ela está numa relação de inferioridade em relação ao fornecedor. como, por exemplo, a vulnerabilidade técnica. Quando você contrata com um serviço de internet, essa empresa que você contrata, quando você contrata com a empresa, você não tem os conhecimentos tecnológicos suficientes, você acaba aceitando tudo, ou quase tudo. Você não sabe o que é megahertz, gigahertz, gigabits, nanosegundo, você aceita, você entrega a Deus, aceita. Então, o que acontece? A empresa, se ela está numa situação de vulnerabilidade técnica, mesmo ela não sendo consumidora final, a jurisprudência do STJ, de acordo com a teoria do finalismo aprofundado, permite a aplicação do CDC a esse caso. Veja que é um caso bem específico. O artigo 8º do Marco Civil, que a gente passa a analisar agora, ele trata aí de uma questão interessante. ele diz que é garantia do direito à privacidade e à liberdade de expressão nas comunicações, é uma condição para o pleno exercício do acesso à internet. Ou seja, o acesso do usuário, do cidadão na internet, só é 100% pleno, 100% correto, quando se garante por parte do provedor de internet ou do provedor de aplicação dos sites, redes sociais, a proteção à privacidade, à liberdade de expressão, que são dados fundamentais e importantíssimos. Ou seja, sem privacidade e sem liberdade de expressão, não tem liberdade na internet. O parágrafo único desse artigo traz uma regra muito interessante. diz que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que violem o disposto no CAPT, ou seja, que violem a liberdade de expressão, que violem a privacidade. Então, o que acontece? Uma cláusula que diz assim, olha, todos os seus dados são coletados e são enviados à NSA para que o governo lá do país possa analisar e verificar se você é espião. Essa cláusula, mesmo que você tenha assinado, é nula, porque ela entra em confronto com a sua privacidade. Ela viola a sua privacidade. Ou seja, qualquer cláusula que violar diretamente, e eu arriscaria a dizer indiretamente a sua privacidade, é uma cláusula nula, mesmo que você tenha assinado. Então, o que acontece? Diz lá o inciso 1 do parágrafo único. Implique aí ofensa à inviolabilidade e ao sigilo das comunicações privadas pela internet. Tem um caso que é muito curioso, que é o seguinte, tem um serviço de internet que dizia uma cláusula que era mais ou menos assim, olha, você assinou o contrato, você vai utilizar esse programa de comunicação, era um programa de chat, mas se você violar as normas da empresa, a empresa pode interceptar suas comunicações e daí pode remeter seus dados para a polícia ou para o judiciário, utilizar como prova. Quer dizer, algo até parece o grande irmão, porque a gente pensa o seguinte, como é que a empresa vai ter acesso ao meu computador, como é que a empresa vai saber que eu aqui no Brasil, a empresa americana, eu aqui no Brasil estou desrespeitando as suas normas contratuais. Na realidade, a empresa não disse isso diretamente, mas diz, entre linhas, que ela está já monitorando suas comunicações. Ela não vai entrar no seu computador, ela já está lá. Há aí o que a gente chama de porta dos fundos, backdoor, há aí, digamos assim, uma falha de segurança criada pela empresa para monitorar suas comunicações, ou seja, além de violar o marco civil, violar a privacidade do indivíduo é crime, porque quando você viola o fluxo de comunicações sem uma ordem judicial, em clara a fonte à lei 9296-96, você está praticando o crime do artigo 10 da lei 9296, que é justamente a interceptação de comunicações telefônicas ou de dados sem a prévia ordem judicial, sem a prévia ordem judicial. Então, essa cláusula contratual, inclusive, se for verificada no caso concreto a violação, é crime. E até genericamente falando, há um dano aos consumidores. O que é importante também falar, além de outra cláusula nula, que ofenda a privacidade, também é nula aquela cláusula que, num contrato de adesão, não ofereça como alternativa ao contratante a adoção do foro brasileiro para denomir essas questões envolvendo a internet, envolvendo as redes sociais. Por que acontece isso? No seguinte aspecto, muitas vezes, como eu falei para vocês, esses contratos são redigidos de acordo com as normas do direito americano. e quando eles são redigidos de acordo com as normas do direito americano, eles vão basicamente colocar tudo que seja a favor deles. Então, lá no finalzinho, geralmente lá no finalzinho do contrato, diz o seguinte, que você, usuário, concorda aí em utilizar como, em caso havendo alguma divergência contratual, alguma violação de contrato, você vai utilizar a justiça dos Estados Unidos. Em alguns casos, eles são até cruéis, você vai ter que usar a justiça, o foro de Seattle, quase lá no Canadá. Imagina, você usou a rede social, violaram a sua privacidade, mas lá no contrato, diz o seguinte, que você tem que utilizar a justiça lá de Seattle, você vai lá para Seattle, vai contratar um advogado americano, vai pagar a fortuna, quer dizer, você vai pensar, deixa para lá, deixa violar. Então, essa cláusula é amplamente abusiva, é uma cláusula que viola o dinheiro do consumidor como regra geral. Até você pode aplicar aqui o artigo 51, inciso 4 do CDC, que é o caso em que os contratos estabeleçam vantagens exageradas por uma das partes. mas então vamos passar para a terceira pergunta dos nossos amigos. O que são termos de serviço? Bem, como foi dito, os termos de serviço são os contratos de adesão do mundo digital. Por que contratos de adesão? Porque são aqueles contratos em que todas as cláusulas já foram inscritas por uma das partes. no caso, o provedor de internet, o provedor de serviço, o site, a rede social, ou seja, são cláusulas uniformes, são cláusulas que não permitem as tratativas entre as partes. No caso, a internet é especialmente complexo pelo seguinte aspecto, quando você assina um contrato desse, normalmente você não lê. Imagine, por exemplo, que você compra um produto no Natal, está feliz na noite de Natal, comprou um produto para o seu filho, um dispositivo, um tablet. Quando você vai ligar o tablet, tem 20 páginas de contrato na tela. Você vai ler as 20 páginas, está lá o seu filho reclamando, tá, pá, liga lá, que eu quero assistir, eu quero jogar o joguinho no tablet. Você vai assinar, você vai clicar lá, eu concordo. E muitas vezes, os sites nem fazem isso. Eles colocam uma página principal e colocam assim, um espaço para você clicar. Eu concordei com os temas de serviço, mas você não lê. Você tem que clicar no link para ler. Mas você está com tanta pressa para utilizar que você vai clicar. As pessoas, eu arriscaria dizer que quase todo mundo não lê termo de serviço. Quase todo mundo não lê termo de serviço. E muitas vezes, deixando de ler, acaba se esquecendo que há várias clausas que são abusivas. Vou dar alguns exemplos de clausas abusivas. Existe um serviço de computação em nuvem, em que você hospeda os seus arquivos na nuvem, que diz o seguinte, se você hospedasse os arquivos com a gente e se os arquivos forem apagados, o problema é seu. Você não vai ter direito de qualquer reparação civil, qualquer reparação moral dos dados que foram perdidos. E você assinou essa cláusula contratual. Como é que você faz? É uma cláusula abusiva, é uma cláusula que ofende o sistema consumerista. Até porque é o seguinte, são cláusulas complexas, são contratos complexos e contratos que o usuário não lê. Então, mesmo que ele tenha assinado sem ler, ele pode judicialmente impugnar essa cláusula em um processo, invocando o Código de Defesa do Consumidor, invocando que até que a parte ré, que a empresa, agiu de má fé. Voltando ainda a esse tema, é muito interessante verificar que a questão envolvendo a internet, envolvendo a competência internacional, é extremamente complexa. A gente estava analisando aqui, antes da pergunta, que quando você está de acordo com o termo de serviço, com o contrato, ele deve ter uma cláusula que permita ao usuário utilizar as controvérsias no Brasil, que ele possa resolver as controvérsias no Brasil. Ou seja, que ele pode adotar o CDC, pode adotar o CDC, o artigo 101 do CDC, ele pode utilizar, por exemplo, o foro do domicílio da sua residência, que seria muito mais benéfico. Agora, seria mais complicado, imagine o seguinte, quando ele contrata com o serviço lá de fora. Digamos que você, hoje em dia é muito comum, as pessoas contratarem, comprar produtos nos sites da China. Existem alguns sites da China que você compra vários produtos, inclusive, esses sites chineses mandam o produto para você, não sei como, mas sem cobrar taxa de frete. Não estou fazendo nem propaganda. Mas digamos que o site não tenha enviado o produto para você, como é que você faz? Você realmente pode promover a ação no Brasil, tudo bem. Mas você vai ter que citar a empresa lá na China. Então vai ter que ter uma carta rogatória, citatória, para a empresa na China, vai ter um procedimento custoso, aquele procedimento, de repente, vai passar por canais diplomáticos, a sua petição inicial vai ter que ser traduzida para o chinês, você vai ter que pagar um tradutor juramentado. Veja bem, você comprou um pendrive de 15 reais. Será que vale a pena? E até uma questão interessante, nas relações consumeristas, é importantíssimo o usuário, quando vai fazer uma compra na internet, especialmente no site estrangeiro, verificar se aquele site tem legitimidade, se é um site correto, se é um site que tem boas vendas, se tem boa reputação. e até a gente remete a uma situação que tem a ver com o marco civil com a liberdade de expressão. O que acontece quando você vai consultar um serviço, por exemplo, e esse serviço, ou site, antes de eu contratar, e você vai nessas páginas de reclamação. Aí você encontra lá a pessoa falando, olha, esse site daqui, esse serviço é péssimo, não vale a pena. Ou então, não compre nada nessa loja online porque essa loja online é péssima, eles agem de má fé. Quando você age assim, quando você posta essa informação desagrado contra uma empresa na internet, você está exercendo a sua liberdade de expressão como consumidor ou seria uma conduta abusiva? Depende. Depende, e esse depende tem a ver, inclusive, com um caso concreto. Ou seja, eu até diria que as questões envolvendo a liberdade de expressão, especialmente com o consumidor, não existe uma fórmula mágica que os juízes podem aplicar para qualquer situação. Vai depender do caso concreto. Porque liberdade de expressão, o limite de liberdade de expressão tem a ver com interpretação de texto, interpretação do que está escrito. Então, se eu compro um fogão numa loja, esse fogão não vem de efeito, eu crio a página na rede social, eu odeio um fogão tal, eu estaria ofendendo a empresa? Eu estaria ofendendo a reputação da empresa ou exercendo a liberdade de expressão? Questão espinhosa, mas eu entendo particularmente que o consumidor tem sim o direito de reclamar. O consumidor tem sim o direito de exercer o seu descrédito à empresa, mas desde que seja com termos corretos, com termos normais. E vai também de cada caso. Então, se você está numa situação tranquila e fala o seguinte, olha, eu detesto o fogão tal, eu quero que a empresa pegue fogo, inclusive eu quero incentivar as pessoas a irem na empresa colocar fogo nos fogões, você está desrespeitando totalmente a liberdade de expressão, está fazendo incentivo de uma prática criminosa. Agora, quando você vai numa rede social ou na internet, que seja em qualquer lugar, tão somente relatar o seu problema, não há violação de liberdade de expressão. Você conta o seguinte, olha, eu fui na loja tal, comprei o produto tal, o produto veio com defeito. Então, nesse caso, eu não recomendo a quem quer que seja a compra nessa loja. Justamente, se esse exercício de liberdade de expressão é feito com proporcionalidade, com razoabilidade, ele é correto. mas haveria casos em que até mesmo a liberdade de expressão exercida no calor de um momento teria validade. Outro exemplo assim que aparente absurdo, imagine que uma mãe, imagine uma mãe que tenha ido no cinema com seu filho, seus filhos pequenos, imagina, férias, mães são criaturas sagradas, vão com seus filhos no cinema, a sessão do cinema ficou sem ar-condicionado, as crianças chorando a sessão inteira e a mãe fala assim na rede social, dentro do cinema, desabafando, eu odeio o cinema tal, dá vontade de matar o gerente porque eu estou sem ar-condicionado. Mas bem, realmente houve até aqui um pouco de abuso, mas você tem que realizar a liberdade de expressão de acordo com o caso concreto. Veja bem, era uma mãe que estava com seus filhos pequenos no ar-condicionado, de repente no verão e desabafou pela internet. Eu entendo que nesse caso, especificamente, tudo bem que é polêmico, não há violação da liberdade de expressão, houve apenas um destempero. Veja bem, meus amigos, o marco civil, portanto, é uma lei que vai trazer para a gente análises profundas, debates e polêmicos, inclusive o direito gosta muito disso, eu gosto muito disso. Eu agradeço a participação de vocês, agradeço a companhia e vamos para a próxima aula, aula 3, vamos falar sobre a neutralidade na internet. Muito obrigado e até a próxima. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. e-mail para nós, Tchau, tchau.